Muito boa tarde Silas, pois é, as eleições já começaram aqui por volta de 8 horas da manhã, devem transcorrer até por volta de 5 da tarde Silas. A expectativa é de que 180 prefeitos devam votar, até o momento já votaram 153 prefeitos, dois candidatos concorrem ao cargo de futuro presidente da Associação Piauiense de Municípios. Ao meu lado um dos candidatos que é o Luiz Neto do município de Amarante. Luiz Neto, muito confiante nessa sua campanha que você fez e numa vitória de repente depois das 5 da tarde? Boa tarde, nós fizemos um trabalho durante 60 dias, visitamos os prefeitos, conversamos com o prefeito, pedimos apoio, mostramos as nossas propostas. Agora hoje é o dia da eleição, cabe aos prefeitos decidirem, tem dois candidatos e o que os prefeitos decidirem, vamos respeitar esse pensamento dos prefeitos. Nós estamos prontos aqui, tanto Luiz Neto como Marinaldo, acredito, para receber qualquer decisão e a PPM continua forte do mesmo jeito. Depois das 6 horas vamos continuar unidos e isso é o que fortalece, né, essa união. Mas temos aqui o direito hoje dos prefeitos escolherem realmente quem deve ser o presidente dessa casa. Nós estamos prontos para receber qualquer resultado. Bandeira de luta da tua campanha? Nós temos feito, a nossa bandeira de luta é a PPM livre, é a democracia, é uma PPM que possa ter liberdade, que possa ter autonomia, que possa pedir e unir mais os prefeitos e fazer dessa casa realmente a casa dos prefeitos. Tá certo, obrigado então, prefeito do município de Amarante concorrendo. Quem concorre com ele é o Arinaldo Léo, aqui do município de Vila Nova, não é isso, Arinaldo? Bom, Arinaldo, confiante aí nessas eleições? Nós estamos confiantes, nós percorremos todo o estado, de Cristalândia, a Ilha Grande, né, fazendo reuniões, observando os principais anseios dos prefeitos, os principais problemas. Estamos confiantes, sim. A gente tem o apoio declarado de 160 prefeitos, já passaram mais de 100 por aqui hoje, né. Então a gente está preparado, inclusive, eu quero dizer ao público que dependendo do resultado, né, com certeza a PPM vai continuar unida, que com certeza a bandeira da PPM é os prefeitos, são os municípios. Então, dependendo do resultado, com certeza a gente vai agregar todas as pessoas que votou na chapa 2 ou na chapa 3 para continuar fortalecendo a nossa PPM. Prefeito, qual é o grande desafio da associação hoje? A gente vem pregando a bandeira do consenso, da conciliação e também fazer um acompanhamento junto aos prefeitos, né. Nós entendemos que precisa na PPM essa questão da gestão voltada para a situação dos municípios. Por exemplo, fazer um acompanhamento, fazer um monitoramento junto aos prefeitos, junto nas regiões, né, descentralizando a PPM, buscando parcerias junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto ao Governo Federal na parte administrativa. Então, a nossa bandeira é essa, é estreitar os caminhos para um bom mandato dos nossos prefeitos que, ora, estamos representando. Silas, a eleição prossegue de maneira tranquila, né, muitos candidatos, muitos militantes aqui apoiando, né, chapa 2, chapa 3, enfim. O fato é que mais 20 prefeitos são aguardados, segundo a própria PPM. 5 horas da tarde termina a votação, a operação começa às 6 horas, eu acho que até 7 e meia da noite a gente já deve saber quem é o novo presidente da PPM. Silas. Tá certo, agora, vamos desejar aí qualquer um que ganhe, a PPM tem que ser independente. A PPM são os prefeitos municipais, prefeito e vereador é aquele primeiro que tem contato com o povo.